MÚSICA 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 Vamos começar a chamar a corte, vamos começar a conhecer todos os profissionais em convívio no rodeio. Anderson Prado MÚSICA Gostaria de convidar ela sim que irá auxiliar todos os comunicadores na arena, a nossa grande amigo, a nossa parceira Sida. Chegando pra nós! MÚSICA MÚSICA A nossa grande amiga Cida Que irá auxiliar todos os profissionais do rodeio Que irá auxiliar aí Cada um dos comunicadores do rodeio Muito seja bem-vinda Cida Para a noite de quinta-feira Eu quero convidar no centro da pista E gostaria que vocês Afraudissem esse homem Esse homem que também trabalhou De sol a sol Trabalhou de domingo a domingo Conversando com mais de mim Conversando com toda a comissão organizadora Cedendo Tendo paciência com nós Que a cena é meio complicado Mas não é fácil não Eu gostaria de convidar no centro da arena Nesta noite de quinta-feira O grande presidente da festa do pé quente O proprietário do Aras Caicá Meu grande amigo Jão chegando para nós Pode aplaudir gente Pode aplaudir Piauzinho Não é fácil É complicado É complicado Tem demais Fazer uma festa do Pinho de Goiadeiro Trazer uma estrutura Como essa do Rancho do Império Está de parabéns E muito obrigado João Por você poder Por você poder Equipe do Soprado Fazer parte Na história de 2017 De muitas festas Que virá acontecer aqui no seu Aras Onde Pinhozinho merece Essa festa do Pinho de Goiadeiro Merece esse respeito Que você está tendo por todos os profissionais Não é fácil né João Não é fácil não Tem hora que ela não consegue atender tudo Mas nosso coração Sabe Que você é uma pessoa do bem Uma pessoa que Quer fazer a festa acontecer Então os caras de parabéns E até na noite de domingo Essa festa vai dobrar Pode ter certeza Que vai ser o estouro E já vamos ter a data Para o ano que vem Aqui no Aras Senhor Imola Muito obrigado Eu quero convidar Elas que vêm Para brilhantar a nossa arena Elas que vêm Com toda a sua elegância Charme Cisbatia Para representar de uma certa forma A beleza feminina do rodeio Gostaria de convidar primeiramente A nossa princesa do rodeio Gostaria de convidar para brilhantar a nossa arena A nossa princesa do pinhãozinho caldo de 2017 Eduarda Oliveira Está aí A nossa princesa da festa do pinhão de boiadeiro Ela com toda a sua elegância Com todo o seu charme Vindo para brilhantar a nossa arena Da festa do pinhão de boiadeiro Gostaria de convidar ela Que é a rainha do rodeio A rainha da festa do pinhão de boiadeiro Ela que foi escolhida Para ser a rainha dos piões Para ser a imagem severante Como de nossa senhora de aparecida A rainha que vem para unir A festa do pinhão de boiadeiro Pinhãozinho recebo A rainha da festa do pinhão de boiadeiro Nathalia Vanessa Quem sabe até ganhar um beijo dança Da rainha do rodeio Está aí A nossa rainha do rodeio A rainha da festa do pinhão de boiadeiro A rainha da festa de 2017 Que estão vindo Com todos os seus brilhos Com toda a sua elegância Para se representar Todas as mulheres Da linda cidade de Piauzinho E toda a região Gostaria de convidar ela A nossa rainha do aras Caicá Gostaria de convidar ela Rayane Escaí a Rayane A nossa rainha Aqui no aras Caicá Ela sim Rainha 2017 Escolhida Sinto eleita A rainha do aras Caicá Gostaria também de convidar O meu centro da arena A bandeira do aras Caicá Essa bandeira Que vai ser levantada Até na noite de domingo Essa bandeira Que tem história E tem história também Em 2017 Para trazer a bandeira Do aras Caicá Gostaria de convidar ela Nossa grande amiga Natália Gostaria a bandeira Do aras Caicá Essa bandeira Erguida Junto com toda Essa corte Junto com toda Essa comissão Organizadora Junto com toda A cia de rodeio Novo Império Está aí a bandeira Do aras Caicá Agora sim Daqui a pouquinho Eu vou estar lidando Por aqui Porque a partir de agora Vamos conhecer Os grandes Profissionais Da era moderna Vamos conhecer Os grandes Campeão Do rodeio 2017 Gostaria de convidar No centro da arena Para brilhantar e chamar Os jogadores e os melhores Toros da atualidade Vamos conhecer esses caras Que de longe Vem em busca De um título De campeão Vamos conhecer Os verdadeiros Gradiadores Da era moderna Conteira Conteiro da cidade de Ativaia São Paulo Vem André Rocha De São José dos Campos São Paulo Vem Valter de Souza Conteiro da cidade de Minas Gerais Carlos Eduardo Carlos Eduardo Minas Gerais Alexandre Ferreira Conteiro da terra de Monteverde Vem Tomas Zedic Da cidade de Coquerão Minas Gerais Alan Pereira De Monteverde Minas Gerais Vamos com Marco Antônio Da cidade de Toledo Minas Gerais Em Luiz Felipe Moraes Conteiro também De Toledo Minas Gerais Vamos com Edmundo Aparecido De Língua Conteiro da cidade De Júlia Em São Paulo Vem Bruno Rocha Cega Negra Mandou Pinhãozinho Recebeu Diogo Aparecido Moreira Conteiro da cidade De Santa Antônia Das Posses Vem Fábio De Santa Antônia Das Posses São Paulo Vamos com Valde Gleis Silva Também De Santa Antônia Das Posses Vem Gleis Silva Vamos com Conteiro da cidade De Santa Antônia Das Posses Aguinaldo Batista Mais um Conteiro da cidade De Santa Antônia Das Posses São Paulo Roberto Teixeira Ipiracaia São Paulo Aquiles Damião Vamos com Conteiro da cidade De Itatiba São Paulo Claudinei Donizete Mineiro de Alferas E ele Fabrício Ferreira Toros Que brigam Pelo título De campeão Da edição De Pinhalzinho 2017 2017 Os Fighters contratados Para edição de Pinhalzinho 2017 Vamos com Anjo Vem Vem Lucas Luciano O Popular Café Da cidade de Piquetes Desculpa Vamos com Vem Vamos com o Faiter Mateus O Popular Tizão Revelação Da novela América Do ano de 2005 Prata da casa de Piquetes E o recebo O Faiter Pipoca Desmolta Pelo julgamento Das notas Vamos com O juiz Fiscal de Brete De Toledo Minas Gerais Josué Mendes Ex-competidor Toros Hoje esse cara Faz parte Do time De julgamento Das notas Vamos com O juiz De pista De Braga São Paulista Recebo Telmo Margit Eles que investem Fortunas Mas Nos corrais Joias Raras Temos Companhia de Rodeios Esse é Serginho De Itapera São Paulo Companhia de Rodeios De Landoia São Paulo Goiano Companhia de Rodeios De Tuit São Paulo Bruno Muito bem Gente O nosso time Está montado Essa é a seleção Para o segundo round De montarias De Itoros Para dar continuidade A abertura oficial Do rodeio Volta com você Ando Soprado É Meu amigo Daniel Margrosa E é mais ou menos Assim Não me importa Tua fé Não me importa Tua religião Hoje eu estava Vindo para a cidade De Pinhalzinho Dentro do meu carro Na beira da rodovia Eu vi uma senhora Andando No acostamento Eu não sabia Eu parei o meu carro Ela me assinou No camão Era uma senhora Ela estava bem Até bem vestida E eu disse Quando a senhora está indo Ela disse Que não tem paradeiro Ela disse Que ela fica Onde o povo Acorde Eu disse Entra aqui no meu carro Minha senhora Eu não sou da cidade Mas sei que essa cidade É uma cidade Abençoada por Deus É uma cidade De pessoas hospitaleiras Pessoas que realmente Gostam da gente De coração Eu não sou daqui Não tem como levar Ela agora Para minha casa Quem pode Dar frigo Pelo menos Essa noite Essa senhora Aqui em Pinhalzinho Levanta a mão Ela está aqui Eu vou convidar ela Para todos conhecerem Quem pode dar abrigo A essa senhora Se puder Levante a mão Elas estão ali Vou entrar com as nossas rainhas Vou entrar ali E ela está até com a foto Também Gostaria de convidar ela Trazendo Sim A primeira foto dela A bandeira Da nossa senhora De aparecida A minha amiga Tatiane E trazendo ela Essa senhora A nossa grande amiga Madrinha dos piões De boiadeiro Gabrieli Bueno É nossa senhora De aparecida Eu estava vindo Para cá Hoje Ao entrar No meu carro Vi que o meu carro Não tinha roda Meu carro Tinha asas Para o céu Ele foi me levando Eu não entendi O que estava acontecendo Apenas em Deus Eu fui confiando Eu fui chegando Lá no céu Anjo Gabriel Veio Abriu a porta Do meu carro E me disse Se aproxime Andressão Prado A festa aqui no céu Está apenas começando Eu fui andando Entre as nuvens Eu não entendi O que estava acontecendo Tudo era alegria Lá no céu Anjos voavam Anjos cantavam Quando o anjo Começava a cantar O outro se calava Eu fui encontrando Meus entes queridos Os meus amigos Salva a vida Os meus amigos Locutores Os meus amigos Tropeiros Que nessa terra Deixou de caminhar E com Deus Lá no céu A festa foi continuar Lá no canto direito Eu vi uma multidão Parecia uma festa Conhecida Ali meu coração Se alegrava Eu me arrepiava Eu não tive o prazer De conhecer ele Aqui na terra Mas tive o prazer De dar um abraço Nele lá no céu Ele vinha anunciando Mais ou menos assim Prazerosamente Carinhosamente Boa noite Boa noite Boa noite É bem Ele é um danção Prato Locutor Apaixonado Eu pude dar um abraço Nele Era o negão Zé do Prato O melhor locutor De rodeio Apaixonado Eu andei mais um pouco Eu cheguei lá no trono Eu cheguei lá no trono de Deus Ao lado direito Estava Jesus Cristo Ao lado esquerdo Havia um lado vago Eu não sabia o que era aqui Eu sou um menino curioso Então pra Deus Eu perguntei Que lado vago é aquele E ele me disse Se ajoelho Olhe para baixo O meu soprado Tá vendo aquela luz Morte Chegando lá na terra É Nossa Senhora De aparecida Abençoando a festa Do pião de boiadeiro De piãozinho 2007 Hoje sim Minha mãe E a padroeira Completando 300 anos Do aparecimento Da vossa imagem A senhora Que vem abençoando Esses pais De família Esses meninos Gladiadores Da era moderna Vai ouvindo Vai refletindo Minha mãe Oh papai do céu Senhor celestial Eu quero falar com você Eu quero falar com Deus Deus Muitos perguntam No momento que eu faço A minha oração Se eu escrevo Se eu gravo Eu apenas olho Com sorriso E digo Não Pra falar com Deus Não precisas De palavras difíceis Não precisa Ter estudo Apenas fale com Deus O que você tem No seu coração Então meu papai do céu Eu quero entregar Eu quero entregar na noite De quinta-feira Na tua mão Os nossos senhores Peões Os nossos senhores Salva-vidas Esses meninos Que dão a vida Pela vida do peão Esses meninos Que estão prontos Pra levar a pancada No momento exato E Deus Um dia Um dia Eu tive E é por isso Que Deus Me colocou Me tirou Como competidor Comprar o incidente Na montaria E me colocou Como peão Me colocou Como locutor Porque muitos Não eu ganhei Em festa de peão Na minha festa Você não fala Você não tem capacidade De narrar Uma montaria em todo Marte de Lis É boba Não recebemos junto Não No lugar que hoje Eu sou contratado Ele me liga Vem narrar Rodeio pra mim De mais de mim Sabe dessa história Então peão Qual o fato Peão é peão Peão é peão De rodeio São vocês Que fazem a festa Do peão São vocês Que aprilhantiam O rodeio Nos oito segundos E é por isso Que eu tenho orgulho Em narrar O rodeio É por isso Que eu me emociono Quando eu me arrepio Quando eu vejo Que vocês Estão entrando Nos oito segundos Vocês são Os meus heróis Não é Homem-Aranha Não é Batman Não é ninguém Vocês Porque vocês São de carne e osso Ganhando Ou não Parando no lombo Do touro Vamos levar pra casa A proteção De Deus E Nossa Senhora De Aparecida Porque semana que vem Nós tem rodeio De novo Isso é nossa vida Nós vivem no rodeio Nós come no rodeio E o rodeio Nós entendemos Que o rodeio Não é bosta Então vamos bola pra frente Seus competidores Um ótimo trabalho Um ótimo trabalho A cada um de vocês Quem crê em Deus Não importa a sua religião Quem crê em Deus Em Nossa Senhora De Aparecida Piauzinho Pode aplaudir Vamos fazer barulho Porque esse é Piauzinho 2017 Comperte Como sonizadora A ilha Princesa A vizipatia Se retirando Da areia Porque a partir de agora Vamos conversar Com as emoções Senhores competidores Juízes Senhores salamindas Um ótimo trabalho A todos vocês E bora Piauzada Não esqueça O que eu falei Piau é Piau É por vocês Que eu estou aqui E o que eu Vai até o meu mar Que eles apagam o fogo Amarrado Deixei a linda Pequina por Deus Pediu porque a lanção Começou no antigo E fita pela Meu Deus do céu Respegue Um astronauta Desceu da lua Vai, vai, vai Vai, vai Pediu e o que Pera lançou Rodou na boca Do valaio Uma porta E ele foi Tudo embora Daniel Barbosa Vai, vai Calma Rapaz do céu Ander Soprado Da Eucine Torama Influenciada Torama Pesada Labudão Ele balança Do lado Balança Do outro O momento É teu Luiz E aí Que basta Ender Soprado Pediu por Pera lançou Me achou Decolou Meu Deus do céu Daniel Barbosa Vai, vai Ai, calma É, o Deus do céu A turama Tá tirando O pé do chão Conduzindo ele sabe Que tem uma máquina Embaixo dele Ele sabe Que a responsabilidade É grande O seu sinal de positivo Por ali Pediu O coordenador Decolou Decolou Ele falou É que o camarada Se parou Embortando Olha Minha Barbosa Uma duas Seis Pura Agora A turma Apocalipse Ele balança Pediu Autorizou Viajou Decolou Linda Sensacional Acompanhou Ele Piozinho Aí Vem Brigadou Dejudiação Daniel Vai, vai Calma Vem Eu sou o prado Música na velha Para vocês Para vocês O Miozinho Que está tendo Um sete alas Agora eu não posso Falar mais nada É tudo com você D-d-d-d Tua nada Ale Piozinho Tudo bem aí Piozinho Embora A vocês Muito obrigado Pela presença Prazer imenso Chegar por aqui Meu amigo Brutão Braseira Você falou Mais ou menos Assim Se eu fosse Um garçom Me daria Um prato de sopa Mas como São simples Louco Tô lhe Dão beijo Na boca Cheguei 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 Na pegada Brutão Vambora ali Um profissional Que vem a ele Carlos Eduardo Representando O Munoz Para o imenso Brasil Como pra ele É cadu É cadu Pra ele Da companhia Do Goiano Ele patrocinado Pelo Aresca E cá Carlos Eduardo Um bom Profissional Ali Corteira Minha direita Preste Atenção É a força Brutal Do animal Contra a sabedoria E a inteligência Do bom Profissional É mais uma disputa Brutal Vai na frente Sensacional Vamos embora Carlos Eduardo Foi tudo embora Representando Santo Antônio De face Deixa ali Abriu a porteira Viajou É mais uma disputa Liga Sensacional Foi tudo embora Tudo certo Ali A porteira Viajou Decolou Uma máquina Quente Do bom Vamos embora Linda Sensacional Foi tudo embora É do É do Alves Está É o Frajou Lax Sierra Abriu a porteira Viajou Decolou Linda Sensacional Foi tudo embora É do Abriu a porteira Viajou Bate na boca Do Balanho Desconto A Lideração Ai Cowboy Dorei da Chibaia De Chibaia São Paulo Pra Ando Brasil Vem o Cavaleiro Vai preparando Sair na montaria Na fronteira Da Messigla Comunicação Visual Abriu a Correira Colosso 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 Espora A Praga A Praga A Praga A Praga A Praga P Eu não consigo ir para ele, é todo o boiônel, o loboinho tá esperando, pediu ao porteiro a minha Jô, foi tudo embora, Daniel do Zé. Simbora baioleiro, pediu ao porteiro a minha Jô, Nicola foi embora, é todo o pokémon do Bruno Nossa Senhora, Brasil, campeão e oeste, olha que só o popular. Márcio Diniz E a torna do paladinho do meu moleque show! O mundo da Maqueca foi tudo embora! Daniela do céu! Ele vem no coitão dos carros com os carros do seu! Quando olha abaixo a cabeça vai embora o Nilão! Ele tem que ouvir a desalhe do coliteiro! Bota pra rodar! Abre fora dele! Abre fora dele! Me ligando o céu Daniel! Cão Sidney Almeida! Vai abaixo a cabeça vai cumpriu! Eu vou conduzir a boca do Baladinho Chá! Roda Daniel! São gigantes! Abriu! Vai embora! Vai embora ali! Ele vem de longe! Ele é da Bahia! Agarra no põe! Boiadeiro! E a madura vai embora! Vai embora! Então vai! Gabriel Corteira! Deixa pular ali! Jogou picado! Vai rodar! Abre fora agora! Roda no Boiadeiro! Daniel! Daniel do céu! Que que é com o Certo? Vai embora abaixo a cabeça! O Boiadeiro! Ele vença! Já vai! No seu olho dois mil e desisto! Ferreira de Alpera! As Minas Gerais! Doura a paixão pra ele! É bom! Goiânia abriu! O meu picado vai rodar! Bota pra rodar! Bonito! É bonito! Olha o show! Olha o show! Olha o show! Piauzinho! O meu pãozinho! O show de rodeio! O show de rodeio! Jogão de Pãozinho! Minas Gerais! Diogo Bueno! 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 O talento jovem do rodeio na Salapeira! Valeu Piauzinho! Boa noite aí galera! Sejam todos bem-vindos à noite de quinta-feira pra aqui! É o Piauzinho Copre Festival de 2017! Obrigado pela presença de cada um de vocês! Sejam todos bem-vindos! O povo está com genuidade no rodeio profissional por aqui! Parabéns a todos os cliques profissionais! Parabéns a todos os cliques locutores! O clique comentário extraordinário! E uma voz também! Parabéns aí o Black Scooby! Aonde quem bloqueou? Simbora! É tudo pronto! Xuxa Miola! Foi indo-se e não recorre a nós! Casa do Piso Tropical! César Alvizete! Construindo materiais para construção! Imobiliária Castro! Drogaria Disque Farma! Aras Camus! JG Pilão Botos! Apresentam! Diogo Bueno! Destino Celeiro Country! E Arena Moda Country! Coagre de Country e Cia! Chapéus Mundial! E calçando as botas Pull Leather! Da Tigarrinhas Moda! Foi no Trinta e Nove de Diego! E agora... Entra em cena! Um dos locutor mais jovens! Técnicos e carismáticos do rodeio nacional! De bom repouso, Minas Gerais! Com vocês! Na Arena! Diogo Bueno! O talento jovem do rodeio nacional! Com a sonoplastia do DJ Xuxa Viola! Agora... É nóis! Diogo Bueno! Diogo Bueno! Temporada 2017! Alô galera! Boa noite aí! Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença de cada um de vocês aí! Sejam todos bem-vindos! Simbora! Rodeio em... Coro Xuxa Viola! Diogo Bueno! Oh! Oxinho! Segura! Vocês viram aqui o estilo que o Caboclo tá hoje? Essa carça... Ajeitada, viu? Da PBR ainda! Rapaz não é fraco! Esse xinho eu vou falar pra vocês! Tá ficando catarroteio! Mas a labota da PBR... Eu quero... Não pode falar agora! Simbora Xuxa! Di, 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 di... Boa! Agora levando as emoções do rodeio pra que a nossa primeira venha ali! Cortou o Nessick pra que na minha direita avançando alto na Bueno! Competindo aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais! Eu sufro na noite prévia do Goiano! Ajeitando pra avançar na primeira! Funcionou! Vou no alto! Ajeitou na contra! Vão subiu no terceiro andar! E escapou a perna dele! E foi! Tudo embora, Daniel! Diogo! Aí sim! Agora sim! Tudo pronto pro ali! Rogatio Teixeira de Santo Antônio do Poço! E releveu! Pago pro ali! Is the disaster! Abriu! A porteira vai embora! Todo pesado! Diva! Fonja! A briga! O salve! Abre a bandeira! Fonja! Abre! E ele vai queiro! O tempo no braço! Voltando! Votouro! O medo! Terceira o andar e inverteu! Sentindo uma colpa! Desce daí! A CIDADE NO BRASIL Camisa personalizada do Joe Puan. Mas chega muito perto, senão vai desenquadrar o nariz, não vai caber na tela. Então, gente, esse é o verdadeiro caboclo que teve a cara afastada da ponta do nariz, viu? Esse é o que deixa o Xaviona. Se é louco, filho. Se é louco, filho. Esse é o José dos Campos. É o Tigre da SR pra ele. Portão Barros Materais. Conseguiu a construção. Se embora. Põe nos 39, Xuxa. Abriu a porteira do Edmil Jonas. É o Tigre, é o Tigre, é o Tigre. Gritou o Duro Dimas. É o Celso. Essa do Peão Guente. É o esporte, é o esporte mais radical do planeta. Um esporte perigoso. Mas, amparado nós estamos pela proteção de Deus por todos os equipamentos de segurança, eu tenho certeza absoluta. Né? Que já já o Joninha vai estar com a gente aí. Sendo muito bem atendido pela equipe de paramédicos. Por aí. Daniel, terminamos já? Diogo Bueno, eu vou ficar por aqui. Nos encontramos na noite de amanhã para o terceiro round de Mundarias em Toros. E até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, valeu Pokémonzinho. Um abraço, parabéns, Xuxa Viola, pelos seus trabalhos por aqui. 25 anos de estrada. Um dos DJs mais competentes de hoje de todo o Brasil, junto comigo, Diogo Bueno. Obrigado, Zeno. O som, ó, esse daqui, viu? Se você quiser aí uns 250 reais, eu leve ele embora. Pensa o microfone, irmão. Valeu, meu Michelzinho. Pessoal da MN Film Mais, diz aí um abraço para vocês. Registrando tudo por aqui. Olha, pessoal dos canais, diz aí. Um abraço, obrigado. Pessoal aqui na minha frente, galera da arquivocada. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe a volta para a sua casa. E, aliás, não vai já não. Tem show do Juliano Diaz e nós vamos acabar com tudo hoje. Valeu, até amanhã, se Deus quiser. E, aliás, não vai já não. 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 Consigo. E, aliás, não vai já não. Mas essa maldência eu vou fazer que isso não me quebrar Sabe o que você tem? E você é portador e meu ato tem que irá voltar Sabe o que você tem? Tem sorte que você pega bem Só me deixarei porque Sabe que eu vou te botar Sabe o que você tem? E você é portador e meu ato tem que irá voltar Sabe o que você tem? E você é portador e meu ato tem que irá voltar Só me deixarei porque Sabe o que eu vou te botar Boa noite, moçada! Prazer é não estar cantando aqui Hoje a gente não está cantando na dentro, está cantando aqui fora pra galera E eu estou muito feliz de estar aqui hoje Pra fazer essa festa com vocês A gente está aqui hoje com um número pequeno de pessoas Mas a gente vai deixar essa festa muito inesquecível Muito pra guardar na mente essa noite aqui de hoje Tenho certeza disso Queria agradecer a presença de todos os amigos que estão aqui A galera de Pinhalzinho A galera de Itapé vai ver aqui hoje É nóis, moçada! Tamo junto! A moçada e meus amigos que estão por aí O Sidney Meu amigo Márcio Meu amigo Diogo Bueno também está por aí Essa galera top demais está junto com a gente É nóis Alô João, obrigado pelo convite estar cantando pra vocês aqui Seguinte, Juliano Diaz é meio doido Eu já estou vendo uma estratégia pra me dar um pulo aí embaixo Está olhando aqui como é que eu tenho aqui Mas vamos ver ver agora que o bicho vai pegar Simbora, moçada! Pra toda mulher Sou o melhor produto Lá no soldar E eu sou o melhor que eu sou Simbora, bota, bota, bota Cai fora, bota, bota Cai fora, bota, bota Cai fora, bota, bota, bota Mas simbora, bota, 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 bota E a minha cara que eu baixo Cansei a meia boca Não agrada ela não Tem que ser violenta Elas temos do de O meu si Ela diz o outro O que ela vai lá Vem em outra Sem o momento certo Pra ser um mundo É grifoso Simbora e bota Bota, bota, bota Pra toda mulher Sou o melhor produto Eu sou o melhor produto Ali outro Quando a câmera sobrou Pra toda mulher Sou o melhor produto Eu sou bruto, eu sou louco Eu amo, sou garioso, mas na cana eu sou bruto Vai embora, vem, vai sim, eu vou ligar com nós Eu vou fazer, elas gostam de calvário Porque a pega na calvete Pois se a meia-boca não agrada, elas não Tem que ser violenta, elas querem ser Pois se a meia-boca não agrada, vem, vai sim Sem o mal é do certo prazer, mas me querem Pra toda mulher, sou meia-produtora Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Pra toda mulher, sou meia-produtora Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Eu sou bruto, eu sou bruto Eu amo, sou garioso, mas na cana eu sou bruto Pra toda mulher, sou mulher-produtora Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Eu sou garioso, mas na cana eu sou bruto Essa garota de luzenda vai na mão da mamãe e ela gosta Só o buzendo que ela gosta Vamos ver com ela Mola forte do ar, você depois faz com a luz E ela vai, ou todo mundo Vem lá, o buzendo, o anjo, o anjo, o anjo Mas aquele porcento, só o porcento, que é a sua feira. E vai! E sim, moça, que maluco eu não ia. E vai, eu acho que fez o teu doceiro. Seguindo o meu limite, se não muda só por cima, eu vou levar a você. Já tá pronto o meu ar, eu não tô levando nada que é seu, nada que me deu. Não me alava, não me fez isso, não me sigo, não me capacita até com as coisas. Eu sou desse caminho, enquanto eu não aguento a felicidade. Mas desse meio, eu não te arrependei, o supermercado não vai me encontrar. Na palmação do vento, eu me lembro pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma luta na cidade. Mas desse meio, pra depois não se arrepender, o supermercado não vai me encontrar. Na palmação do vento, eu me lembro pra saudade. Decide aí, decide aí. Decide aí, você. Decide aí, você. Não sei o que ligou Sou saudável, choro, me parou Eu fiquei com ninguém Estou esperando o confio Que vai ficar bem, te convidando Que vai acabar Mais uma vez, tenho sorte de você Mais uma vez, o meu coração Eu lembro que a culpa é surpresa Eu tô aqui jogado Que vai ficar bem, te convidando Que vai ficar bem, te convidando Que vai ficar bem, te convidando Eu fui tão inocente e pura creta Eu fui tão inocente e pura creta Eu fui tão inocente e pura creta Que doada de amor É esse que sentia Eu era boa, hoje eu não sou lindo E hoje eu sou o que? Hoje eu sou passado pra você Eu fui tão inocente e pura creta E hoje eu sou o que é Eu fui tão inocente e pura creta Eu tô nada bem E aí pensado eu tô lembrando O carro Não sei o que ligou São carros, choro, me parou É com ninguém esperando Confir que imagina a noite Não me envelhecar Mais uma vez Mais uma vez A culpa é sua Só tô aqui jogada Eu me envelheço a rua Não me envelhece Não me envelhece Não me envelhece Vai lá, vai lá, vai lá Porra, que droga de amor É esse que sentia Confio, eu era O amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Beleza Beleza Brilhando bastante Mais que o diamante É por isso que você só Que eu tô de poeira Pegando as o tempo Eu tô de poeira Brilhando bastante Mais que o diamante Com medo de desistir Simbora aí Memorando minha dançada O destino de Deus O beijamento é você Não preciso mais a mim Me lembro mal Talvez ele me derrota O teu sorriso Tem que falar alguma coisa? Mas a paixão Ó gente, leva aqui Vem aqui ó Tá, porque vamos ver Foi o primeiro Aê, testando só Só ir ver Aqui já tá disparado A hora que você quiser Pera aí, pera aí Você não filmou eu fazendo isso não? Não, não Não, não Tem que ser mais perto A causa do som Na hora que você fizer o texto Falta, Luiz? Se você der o quê, eu falo Não, tá gravando já Já? Alô pessoal de Pinhalzinho São Paulo Aqui quem tá falando O louvor de Urbano Aqui ó Estamos aqui no Arascai Cais Final de semana Festa do Péu Uma estrutura linda Né? Tem grandes shows Amanhã é sexta-feira Viu gente? Sexta-feira sempre aquele dia gostoso Né? E ainda mais Nessa semana Que hoje é feriado Quinta-feira Então amanhã É mais especial ainda Ó Ó Fichão E aí galera de Piauzinho São Paulo Aqui quem tá falando É o Dr. João Guento Tô aqui com o João O proprietário do Arascai Caio com a Lúcia também Né? A sua esposa E ó gente Amanhã é sexta-feira Sexta-feira é um dia excelente Né? Todo mundo sabe E é mais especial ainda Porque já começou É o final de semana cedo Aí nessa semana Que hoje é feriadão E eu tô aqui pra convidar Todo mundo Pra vir conhecer É o Arascai Caio Né? Principalmente E vim prestigiar O Piauzinho Caltre Fest No ano de 2017 A festa que tá linda Maravilhosa Estrutura top Camarote Aqui bancada coberta Praça de alimentação E amanhã tem Show com a banda Apocalipse Você não pode perder Uma das melhores Bandas Caltres Do Brasil E vai ter Dois shows amanhã Né? Tem um outro aí também Quem tem um outro show? Sexta-feira Fugiu da cabeça? Fugiu Sem problema Vamos passar já Pra vocês Mas é o seguinte Vem pra festa Tá boa demais Tá bom? Eu tô aqui fazendo A locução Eu e outros Grandes comunicadores Do Odeio Brasileiro Nós seguimos Caio Caio Miguel Caio Miguel Aí ó Caio Miguel Junto com a banda Apocalipse amanhã Tá bom? Você não pode perder Essa festa não Vem pra gente Foi no 39 Que a festa Tá só começando Tá boa demais Valeu gente Ó Sorria! Sorria! Mancha, sorria! Sorria! Abaixo! Em Sacramento! Torre em torno! Procura! Inscreva-se! Oh! Com o Mestre! O convite! O convite! Com o Mestre! O convite! E você que acha que eu sou do seu saco Eu tava bem, tava bem, eu não sei o saco Mas eu sou anjo, anjo E vem, é pra ver que eu te passo o estresse E você que acha que eu sou do seu saco Eu tava bem, eu não sei o saco Mas eu sou anjo, anjo E vem, é pra ver que eu te passo o estresse E você que acha que eu sou do seu saco Eu tava bem, eu não sei o saco Mas eu sou anjo, anjo E vem, é pra ver que eu te passo o estresse Você me pisou como um espirinho do carro de cigarro Você me ouviu como seu nosso saco fosse descartado E eu vou me unir, é pra ver que eu te passo o estresse E eu tô bem, eu tô de tudo Eu quero que eu te passo o estresse E eu vou me unir, eu vou me unir E eu tô de tudo Não dá pra crescer Se fosse da lenda Se você não me lembra de nada Não dá lada anada Não dá lenda anada Não dá lenda anada Se eu não me lembra de nada Como se pisar e ficar descidado Você limitou, como se mostrar por você e o cantar A nossa do lugar do Araújo Teve muito frio, a minha sobe, caralho Meu fogo é fonte, como se fosse, quero tragar Porque é fome, arrola na nossa turma e vacone Eu vou me apreciar, se eu fosse, a verdade é uma botada Que você era o que eu imaginava Eu vou me apreciar, se eu fosse, a verdade é uma botada Que você era o que eu imaginava Que você era o que eu imaginava Eu bebo pra dizer, se eu fosse, a verdade é uma notada Que você era o que eu imaginava O que eu imaginava Eu vi como eu já sei, assim, o que eu�i a minha dor A vida é difícil, a vida é difícil Com você aqui, eu consigo dormir R.H. não significa que eu tô na pior É saber o motivo do meu sorriso Descubri que sem você a vida é melhor Olha eu aqui, senta aí a seis Eu tô mandando toda a rima da sua vida